Legendas por TIAGO ANDERSON Exato em seus estados de Deus, amém Hum, hum Um espírito de glúteos de um homem Utilizando seus poderes Pensaram os livros difíceis Soltaram tantos seres Escafaram os cegados e passaram E agora vamos dar um ato Oh, oh Oh, oh, oh Jamais Ele, ele, ele Ele, ele, ele Há, ele, ele, ele Há, ele, 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 ele Ele é o estômago! Está perdido, ERG, corretudo ao sentir Ele é o estado entrado, do sentir Ele é o estado entrado, certo! O, o Senhor estava electronic O voto de Paral ou o vira verde, cor放 durante várias horas pra mostrar para estar este bem e no ira Se fazer fósforos no reino A建itária As florestas sagradas Eligo é a nossa Até ninguém passa a matar Liberada Berlimônia por todos os teus Regados homens que me comunham no meu A CIDADE NO BRASIL Obrigado.